Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são mais suas, eu sei Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando eu olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você Você, você O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu A lua e eu A lua e eu A lua e eu O vento faz eu lembrar você